Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Aline, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Gente, hoje eu vou centrifugar a roupa que eu lavei ontem, que ontem eu tive que sair, acabou que eu não deu pra centrifugar. Aí eu vou centrifugar hoje, e hoje também eu vou lavar minha cozinha, apesar da chuva que tá caindo, mas eu preciso lavar minha cozinha. Tá muito nojento, tá muito suja, não tem condições. E eu já falei aqui um monte de vez, eu sou tipo pessoa que começa a ver muita sujeira, já começa a ficar incomodada. Então hoje eu vou lavar minha cozinha, vou lavar minha geladeira, vou filmar pra vocês a cor que tá minha geladeira. Eu vou aproveitar que eu não fiz compra ainda, então não tem muita coisa pra de gelado lá dentro. Então eu vou lavar ela hoje, que eu vou fazer compra essa semana. Tinha ela desligada desde ontem à noite, aí não tem perigo de estragar as coisas, vou mostrar pra vocês. Então é, vou começar também ali centrifugando a roupa que eu já tô colocando ali na centrífuga. E vamos lá pro vídeo. Gente, aqui tá a roupa, né, que eu vou centrifugar. Eu já vou colocando tudo aqui, né, na centrífuga. Ai, porque eu lavei ontem, mas aí ontem eu tive que sair, né, como eu disse. E acabou que não deu pra centrifugar. Eu cheguei, aí eu fiquei cozida. Falei, ai, nossa, e amanhã tem que lavar aqui, ó, o coelho mijou. Então vou aproveitar que eu vou lavar a cozinha. Já vou lavar a varanda, já coloquei os dois machos lá fora, naquelas caixas. As fêmeas tão ali, depois acho que eu vou tirar elas dali, pra me limpar ali só. Antes de eu lavar aqui, aí eu coloco elas aqui na minha varanda. E depois, é, eu volto elas lá de novo, pra me poder lavar, né. Aí já vou colocar aqui as roupas, vai centrifugando, porque tá, ouça. Eu vou ter que tirar os cachorros dali também, senão vai molhar a cama deles. Aí depois eles não tem outra caminha, né, pra tá dormindo. Aí vou colocando aqui, vai centrifugando. Prontinho, pessoal, já tá centrifugando. É aqui minha geladeira, gente, olha por fora como que tá. Olhem só isso. Porque as crianças vêm com a mãozona suja, e colocam a mão aí. Então tá uma nojeira, então eu quero lavar. Aqui meu gabinete também, eu vou limpar por fora. Aí ele tá um leite que eu fervi, eu vou levar lá na minha mãe, enquanto a minha geladeira tá desligada, né. Depois eu pego de volta. Aí a fruteira também, aqui eu tenho que lavar ela, porque já tá bem suja. Minha parede também é aqui, ó. É janela, hein, só pra vocês verem. Porque aqui, como é roça, junta muita poeira, né. Então suja muito, olha. Aqui, ó. Como que tá de gordura, sujeira. Ai, credo. Então eu vou lavar hoje minha cozinha. Minha casa já tá mais ou menos, porque eu já limpei essa semana. Já tinha tirado pó. Então tá até tranquilo. É mais a cozinha mesmo, e aqui é minha varanda. E olha como que tá de chuva. Tá chovendo bastante. Mas eu não tenho condições de esperar mais pra lavar. Então eu vou terminar ali de centrifugar a roupa. Vou pendurar e vou começar a lavar. Eu vou filmando pra vocês o que der, tá, pessoal? Gente, aí eu comecei tirando, né, os legumes e as frutas, né, aí dessa fruteira. Que eu tinha que lavar ela, né, que tava bem suja. Aí eu coloquei tudo numa bacia, né. Coloquei aqui em cima aqui do meu murinho. E vou começar limpando a geladeira, gente. Eu vou tacar sabão, vou tacar água nessa geladeira. Porque tava em um estado de calamidade. Essa geladeira tava bem suja. De fazer bastante tempo que eu tinha lavado ela. Olha ali pra vocês verem no canto ali da porta. Tinha as coisas de chocolate grudado ali. Nossa, tava bem tenso. Aí eu já esfreguei o vidro, né, da janela da cozinha. Já tô jogando a água pra tirar o sabão. Porque se ficar deixando, depois fica manchado o vidro. Então geralmente eu passo a buchinha e já vou tacando água, né. Gente, agora já é a noite. Eu nem filmei pra vocês aqui a limpeza. Aqui veio uma colega minha aqui, né. Trazer o menino dela pra brincar com as crianças. Nossa, e aí acabou que eu acabei esquecendo de filmar pra vocês. Aqui a geladeira já tá limpinha, ó. Mas tá tudo limpinho, né. Meu chão limpinho. Mas amanhã eu vou fazer outro vídeo e eu mostro pra vocês como que ficou a limpeza aqui, gente. Agora eu vou lá na minha mãe. Vou lá fazer uma comidinha pra gente. Eu ia fazer aqui em casa, mas eu vou fazer lá. Porque eu vou fazer um omelete que eu aprendi a fazer na internet. Aí eu vou fazer lá pra todo mundo comer. Ó, tá tudo limpinho. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, né. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem tá chegando agora, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o joinha. Compartilha esse vídeo e até o próximo vídeo. Se assim, o nosso bom Deus permitir. Tchau.